Alexandre de Moraes, a intervenção da Procuradoria Geral da República ou da Procuradoria Geral O Bolsonaro está, tá, não, Mô, vai, Goner, PGR, tá ligado? Paulo Goner Branco, ele já deu os papo, Mô, vai, que Xandão, a gente, assertividade, sacaçado O Procurador Geral da República, Paulo Goner, também, em nome do Ministério Público, também reforçou a confiança e a lisura dos atos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes Invariavelmente, onde cabia nos processos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes a intervenção da Procuradoria Geral da República ou da Procuradoria Geral Eleitoral houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público e eu posso acrescentar que nessas e também em outras tantas oportunidades eu pude pessoalmente verificar, quer na minha atuação junto ao Tribunal Superior Eleitoral quer aqui no Supremo Tribunal Federal, as marcas que o ministro Gilmar Mendes mencionou e que Vossa Silência também afirmou, as marcas de coragem, diligência, assertividade e retidão nas manifestações, nas decisões e no modo de conduzir o processo do ministro Alexandre de Moraes é, meu velho, o mumu mudo, o revolucionarista é livre, pode ficar chorando, me engano, por impeachment sim, pai, até é bom, tá ligado? quanto mais eles falarem, é só chorando da ideia, meu velho pode ser só anotar o renome, tá ligado não? e já vou encerrando os vídeos por aqui peço que se inscreva no canal, se não for inscrito, aperta no like e deixa comentário aí pra ajudar nós em engajamento pode comentar qualquer coisa, tá ligado não? na dúvida, deixa eu sem anistia aí, que o gado já fica nervosinho que venha muito churrasco pra nós, meu velho fogo no gado, papai inscreva-se, curta e compartilhe e se possível, manda um pix estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu até a próxima